Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Bukerang apresenta Seu dia não precisa ter 30 horas. Como gerenciar seu tempo no século 21, de Carl G. Young. Narração, Daniel Coutinho. Introdução. Em alguns anos de coaching, todos os clientes e muitos outros clientes em potencial reclamavam de não ter tempo o suficiente. Então, mudamos o nome do negócio para criação de tempo e focamos no nicho de ajudar pessoas a criar mais tempo. Trabalhamos com todos os clientes para ajudá-los a conseguir mais tempo. Alguns deles passaram a trabalhar 20 horas a menos por semana. Alguns reduziram seu estresse em escalas de 9.9 para 10 para 3 para 10. Outros melhoraram sua produtividade em até 50%. O que estava acontecendo no programa que fez tamanha diferença para essas pessoas, enquanto todas as outras ferramentas de gerenciamento de tempo falharam? Acredito que há três razões principais. Responsabilidade. Personalização. Abrir mão. Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento deste programa de gerenciamento de tempo para o século 21. As técnicas tradicionais de gerenciamento de tempo já não são suficientes. As técnicas de gerenciamento de tempo que costumam ser ensinadas hoje em dia continuam sendo baseadas essencialmente nos mesmos princípios por quase 100 anos. A grande pergunta a ser feita é Estas técnicas são eficientes hoje, no século 21? Uma forma rápida de checar esta questão é responder o seguinte questionário. Você se sente sempre ocupado e sem tempo? Sim ou não? O tamanho da sua lista de afazeres te deixa mais estressado? Sim ou não? Os sistemas de gerenciamento de tempo que você aprendeu são complicados ou demandam muito tempo para serem colocados em prática? Sim ou não? Você sente que poderia aproveitar melhor seu tempo, mas não sabe como? Sim ou não? Gerenciar bem o seu tempo significa estar em dia com sua lista de afazeres? Sim ou não? Se sua resposta for sim para duas ou mais dessas questões, então seu sistema de gerenciamento de tempo atual não está dando certo, seja porque você não está usando, seja porque ele não é eficiente. Uma resposta afirmativa para a última questão significa que definitivamente você precisa deste sistema de gerenciamento de tempo para o século 21. Você precisa de uma nova abordagem, com um mindset diferente. Gerenciando o tempo com o coração. Um sistema de gerenciamento de tempo para o século 21. Há sete princípios fundamentais para o sistema de gerenciamento de tempo para o século 21. Estes sete princípios te ajudarão a entender e organizar o programa. Um entendimento aprofundado destes princípios irá te ajudar a implementar melhor o programa. 1. Responsabilidade. Tome total responsabilidade pela forma como você aproveita seu tempo. 2. Abrir mão. Você não tem como dar conta de tudo. Você deve aceitar esta verdade. 3. A vida é uma coisa só. O todo é uma coisa só. A. Estrutura. Use uma estrutura e sua intuição. B. Capacidade. Conheça qual é a sua capacidade. 4. Personalização. Desenvolva sua própria versão da abordagem. A. Estilo. Reconheça seu estilo de pensamento e adapte sua abordagem ao seu estilo. B. Valores. Tenha claro para si quais são seus cinco maiores valores e os comportamentos que refletem estes valores. 5. Instintos. Confie nos seus instintos. 6. Sinta o sucesso. O sucesso no gerenciamento de tempo é sobre a forma como você se sente e não sobre a quantidade de tarefas que você cumpre. 7. Construa o seu próprio sistema de gerenciamento de tempo. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! A. Estilo. A. Estilo. A. Estilo. A. Estilo. A 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 Estilo. A